Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer uma receitinha super delícia e super saudável aqui no canal que vai ser uma sopa muito deliciosa de legumes e carne mas primeiro olhem só que lindo esse look aqui da sul-americana de chefe de cozinha da Barbie, eu amei gente aí tem veludo, tem esse lencinho aqui muito fofo aí vem escrito Barbie várias vezes e super combinou comigo bom, agora vocês sabem que o inverno está chegando então sempre é bom de noite a gente comer uma sopinha pro nosso corpo ficar bem quentinho mas enfim, agora eu tenho que mostrar os ingredientes para vocês então vêm comigo ó gente, uma colher é claro a minha mãe usa sazão, ela gosta de usar no caso, sazão de carne né gente, porque vai ter carne na receita aqui é o tempero gente a minha avó sempre faz tempero e manda aqui pra nossa casa então a gente vai aproveitar esse tempero sal, claro, olha que fofinho gente você também vai precisar de couve manteiga, mas você também pode chamar de couve umas 4 cenouras 4 mandioquinhas também você pode usar, como é o nome dele mesmo mãe? ah, o gengibre gente, eu vou contar uma coisa muito legal do gengibre pra vocês vocês sabiam que por exemplo no inverno mesmo, se você tiver gripado o gengibre, ele é como se fosse um remédio natural muito legal né e caso seu pai, sua mãe ou você mesmo esteja fazendo uma dieta né o gengibre ajuda você a emagrecer muito legal né gente aí gente, também tem uma cebola só, tá bom 4 batatas e aqui é meio quilo de carne olha quanta carne gente e o nome dessa carne é músculo e você encontra em mercado então, vem comigo köpa e aí a Legenda Adriana Zanotto Gente, depois de picar a couve, você pica em tirinhas várias vezes A batata, depois você coloca a batata na água, porque senão a batata vai ficar escura Porque a batata só vai quase no final da receita Aqui a cenoura já foi picada, a mandioquinha E gente, o gengibre você pica só 4 vezes, senão vai ficar com um gosto muito forte na sopa Uns 4 pedaços já está bom Agora vamos para a parte da panela, vem comigo Gente, agora colocamos a cebola com um pouquinho de óleo aqui na panela A minha mãe já ligou o fogo, peço para algum adulto que estiver perto de você para ligar o fogo E gente, quando a cebola estiver quase bem douradinha, tem que desligar, porque a cebola queima muito rápido Gente, agora nós vamos colocar a carne Você pode colocar com a sua mão ou com a colher Eu preferi colocar com a colher E coloque bem devagarzinho Agora eu vou colocar o tempero, gente Esse tanto aqui já está bom Pronto Agora vamos misturar Um pouco de sal E agora o sazon Que é o tempero Gente, lá no certo é refogar O que a gente está fazendo, né? Um pouco mais devagar Também cuidado com o fogo Bom, gente, agora a gente espera um pouco e deixa a carne cozinhando um pouco Agora vamos colocar o gengibre, a cenoura e a mandioquinha Porque são mais duros Então, aí, enquanto a gente mistura É como eles são duros Se a gente colocar a batata Ela vai derreter com o tempo Ela derrete muito rápido Cozinha muito rápido Então, primeiro vamos colocar esses legumes Gente, agora vamos colocar Meio litro de água E vamos fechar a panela de pressão Mas peça para a mãe ou o pai de vocês fecharem Porque a panela de pressão é muito perigosa Então vamos colocar meio litro de água Com cuidado Bom, agora vamos chamar a mãe ou o pai para fechar Vamos deixar a panela pegar a pressão E quando a panela pegar a pressão Tem que abaixar um pouco o fogo E deixar por 30 minutos Cozinhando Agora que a minha mãe já abriu a panela Vamos colocar a couve Mas antes Olhem só como essa sopa deve estar ficando uma delícia Hum, não vejo a hora de comer Deve estar bem delicioso Pelo cheiro Agora vamos colocar a couve com muito cuidado Agora vamos colocar a batata Que era a única coisa que faltava Gente, agora vamos deixar cozinhando No fogo baixo Por mais uns 15 minutos Já está bom Gente, olha só que cremosa que está essa sopa Hum, que delícia Agora eu quero provar a minha receita Então vem comigo Já coloquei a sopa no prato Então agora vamos experimentar Para ver se ficou Como eu imaginei Hum, deve ficar uma delícia Meu Deus, meu Deus É um queijo É Tá meio que Muito boa Gente, tá uma delícia Que eu amei Deixa eu experimentar a carne Gosto muito de comer a carne Então gente, agora eu vou comer e já volto Então gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Se você é novo aqui no canal Se inscreva E gente, depois coloque aqui nos comentários Se você fez a sopa E se você adorou Bom, eu estou abrindo essa sopa Então vou terminar de comer Um beijo, gente Tchau e até o próximo vídeo